E, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seja mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui, ó, no canal da sua de sempre, a sua Joaninha, que acordou nessa quinta-feira toda animada. Toda animada mesmo, porque hoje à tarde eu vou ter aulas de canto. É isso mesmo que tá acontecendo no meu reality. A cada dia tem uma coisa diferente e a cada dia eu aprendo muita coisa mesmo. Não só de estética, como postura, como cuidados pra pele, pro cabelo, pro corpo, tanto em clínica de estética como em dicas, coisinhas que eu posso fazer em casa. Sabe aquelas famosas dicas caseiras? É isso mesmo, eu tenho aprendido muito. Ai, tudo isso eu tô anotando, estou testando, vou testar ainda mais coisinhas e é claro que eu vou compartilhar com vocês, tá? Tudo que eu estou aprendendo eu vou compartilhar. Inclusive, eu uso disso aqui, olha, de cinta. Mas eu queria muito gravar, eu não compartilhei ainda, porque eu quero muito gravar o vídeo com o Dr. Bruno. Eu quero que ele fale o motivo de usar a cinta, a cinta certa pra cada tipo de corpo. Todas as dicas eu quero gravar com ele. Então, fiqueta firma aí que eu vou sim arrumar um tempinho pra que a gente consiga gravar esse vídeo. Que essa dica vai vir assim com tudo, porque tem me ajudado muito mesmo. Não só na minha postura, mas no meu dia a dia sim, tá? Fica por aí que eu vou compartilhar com você isso. E por que que eu vim hoje bater esse bate-papo com vocês? O primeiro é pra que eu quero pedir um conselho a vocês e depois também eu quero compartilhar onde que eu tô morando esses dias, né? Porque eu vou passar aqui um bom tempinho e eu quero mostrar pra você aí o quarto que eu estou dormindo, a sala, o lugar onde que eu faço minhas refeições. Ah, e tem também a área onde que eu tomo um chazinho da tarde. É um lugar bem aconchegante. E eu peguei a atualização pra fazer isso, tá? Porque na casa dos outros a gente só filma depois que as pessoas falarem. Pode filmar, não tem problema mesmo. E lembra do estresse da semana passada, onde que o meu computador não funcionava, a tela tava toda azul? Pois é. Eu peguei o computador, levei pra uma loja que tem aqui perto, né? O moço falou pra mim assim, ah, é super fácil. E eu também já sabia que era só reiniciar o computador novamente, dar aquele famoso reboot nele. E aí eu deixei o computador lá e ele falou que me entregaria no mesmo dia, no final do dia. E aí eu liguei pra lá e falei, ah, amanhã você passa aqui e pega. Liguei no outro dia, passa e pega. Liguei no outro dia e foi passando, foi passando, foi passando. Até que na terça-feira o Bruno ligou pra lá, aí eles contaram pro Bruno. Ah, e sabe o que aconteceu? Nós quebramos a tela do computador dela. Ah, menina. E eu vi assim o meu chão caído naquele momento. Falei, nossa senhora, que coisa triste. Eu fiz essa carinha assim, mas eu não sabe o tanto que eu fiquei brava. Daí o menino, o Bruno se pravejou, gritou, brincou, falou um monte. E aí, até agora nós não resolvemos nada, porque eles querem me devolver o computador com a tela quebrada. E o Bruno falou que não aceita, eles vão ter que ressarcir, vão ter que pagar pelo menos a tela pra mim. Então esse é o problema que eu estou passando hoje. E do resto, estou com essa cara toda branca, que se você não me acompanha no Instagram, não sabe o que aconteceu comigo, tá? Então aguenta aí mais um pouquinho que eu compartilho com você no vídeo da manhã. Por que que eu estou com meu rosto branco e por que que eu vou ficar assim mais uns dias. Então aguenta aí que eu vou compartilhar com você tudinho. E o doutor Willian, que é aquele fofo, lindo, maravilhoso, todos os médicos são bonitões, não são? Eu sabia que vocês iam gostar, por isso que eu aceitei essa parceria. Que eu ia dar assim uma animada nesse canal, né? Trazer uns homens bonitos pra vocês ficarem olhando e profissionais, lembro-se sempre disso. Então, o doutor Willian, ele me emprestou o computador dele aqui, ó. Mas continuo no mesmo problema, porque esse computador que só consigo entrar no e-mail e entrar no canal do YouTube. Pra eu editar vídeo, eu não vou conseguir. Mas não tem problema não, que nós somos firmes, nós somos fortes. E a gente continua editando vídeo aí no celular ou no meu iPad que tá aqui, olha. Então, olha, eu gravo aqui, gravo aí, é assim que eu tô editando vídeo e é assim que eu tô postando pra vocês. E muito obrigada pelo apoio e pelo carinho de que sempre você aí tá me assistindo. Então, já sabe, você já sabe, né? Clique em gostei e já comenta aqui comigo. Fala o que você acha dessa ideia do doutor Bruno, que fala assim, não, eles vão ter que ressarcir você. Eu não aceito pegar seu computador de volta sem ele pagar pelo menos o preço da tela. Me conta o que você acha disso. Então, bora conhecer o cantinho aqui do Antifrodome, um pouquinho lá de baixo. Olha, entrando no quarto, você já vê direto a minha cama branca com esses dois espelhinhos decorando a cabeceira da cama e mais acima, olha, tem três quadrinhos fofos, né? Olha que cama gostosa. E lá naquele cantinho tem uma bicicleta do meu lado pra me lembrar que eu tenho que treinar todo dia. E hoje, nessa quinta-feira, está friozinho, mas nós temos um sol lá fora. Olha só que dia lindo, tá fazendo aqui em São Paulo. Eu estou no bairro de Moema, tá? Bem próximo à clínica do doutor Bruno Volpato. Aqui, olha, de frente pra minha cabeceira tem uma televisão. Lá naquele canto tem uma mala, tem uma outra mala. O tripé que eu estava gravando agora. Aí tem essa cabeceira aqui, um espelho comprido lá no canto. E aqui está eu, olha só como eu estou ficando, a sua Joninha. E pra cá, olha, tem um pequeno closet aqui, nesse lado daqui, ó. Já chegar pra trás você vê onde que eu penduro as minhas roupas. Aqui onde que tem sapato, tem uma outra mala aqui. E lá no fundo é meu banheiro. Olha só que lindinho. Tem flores que estão um pouco desorganizadas aqui, porque você já sabe, né? Se não tiver desorganização, não é uma blogueira. E aqui, olha, no cantinho do banheiro eu tenho essa visão aqui, olha. Aqui é o meu closet. Aqui é meu quarto. Tá vendo? E aqui tem a porta de saída, que é um corredor super lindinho. Olha só. Tem um quarto lá, tem um quarto aqui. E tem um outro quarto aqui. Tá vendo como é grande essa casa? Aqui tem um outro banheiro. E agora aqui, ó, tem uma escada, onde que a gente vai pra sala. Vamos lá, então? Olha o tamanho desse. Chegando aqui na sala, tem esse buffet, aquele grande espelho lá no canto. E essa mesa aqui, onde que a gente faz todas as nossas refeições do café da manhã, almoço e janto, é feito aqui. E olha só essa orquídea, que linda. Deixa eu te contar uma coisa. E essa orquídea aqui, olha, não é de plástico não, tá? É natural. Tá vendo? Inclusive, olha, já caiu duas florzinhas aqui. Olha que lindo. Olha, aqui no canto da sala a gente consegue ver essa cristaleira. Essa orquídea linda. E aqui tem uma antessala aqui, que tem essa mesinha de centro. Olha só como é bem decorada aqui. Linda, né? E lá no canto é a sala onde a gente para pra bater papo, pra conversar. Enfim, é um lugar que é bem aconchegante da casa, que eu acho, assim, uma delícia de estar aqui. Tá vendo? Tem esse sofá aqui, tem aquele sofá de dois lugares lá. Tem esse outro sofá aqui. Olha que gostoso. E tem essa mesa de centro, que eu amei ela. Olha que interessante. Esses pezinhos dela, é todo torto. E uma coisa que eu gostei são esses cristais aqui na mesa. Que lindo, tá vendo? Uma lupa e um punhal de abricardas com quatro velas. A história da rolha nós contamos aqui, lembra? O doutor Bruno contou a respeito das rolhas. Tem essa flor aqui, que eu amo. Lá fora, inclusive, no jardim, tem uma flor linda, 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 linda. Tem aqui também essa planta, que eu também não sei o nome. Aqui tem uma bíblia sagrada, com essas três mesinhas. Nessa porta aqui, ó, é um lavabo também. Olha que lindo. Olha que lavabo mais fofo. É esse aqui, ó. Tem esse lavabo. E lá naquele canto, lá é o cantinho de música, né? Todo o pessoal da equipe toca e canta muito bem mesmo. Olha lá, outra orquídea lá no canto. Olha que linda essa orquídea aqui. Tá vendo? Toda a casa cheia de planta. E tem uma paz muito grande aqui. Mais planta aqui. Olha, e abrindo essa porta aqui, olha, a gente vem para a área externa da casa. E olha que jardim mais lindo, mais fofo. Fazendo todo o cuidado do doutor Bruno. Esse é um outro talento que ele tem. Que é cuidar dessa casa, desse jardim tão lindo mesmo. Olha só aqui. E na entrada da casa tem espada de Ogum, claro. Tem esse quadro aqui, ó, que representa o Divino Espírito Santo. A entrada da casa. E aqui, ó. É aqui que eu estou passando os dias. Nessa prisão. Essa mesa aqui que é uma delícia para tomar chá, né? A gente passa momentos aqui batendo papo, conversando, fazendo os planos. E eu vou compartilhar com vocês alguns desses momentos aqui com a gente. Fica de olho aqui no canal sempre. E eu vou compartilhar sempre esses grandes momentos. E olha aqui, ó. No canto da sala a gente tem essa vista aqui. Linda mesmo essa casa, não? Hoje eu quero compartilhar com você uma coisa que eu já aprendi faz um bom tempo na minha vida. Mas nessa casa eu estava me fazendo a relembrar de alguns princípios que eu aprendi na minha vida. Que é o seguinte, que dá sim para evangélicos, católicos, aqueles crentes bem protestantes, espíritas, conviver no mesmo ambiente de paz. Nessa sala aqui. E aqui, olha, no cantinho de música. Todos esses grupos se reúnem para cantar hinos, para louvar a Deus. E cada um faz isso da sua forma. E o mais interessante de tudo, que ninguém critica ninguém. Ninguém fica achando que o seu Deus é maior do que o outro Deus. Ou que aquela religião é melhor do que a outra religião. Todo mundo se aceita do jeitinho que você é. O importante é só compartilhar a força do Espírito Santo. E é isso que a gente faz aqui sempre. Nessas cantorias, nessa casa que está me trazendo uma paz, uma alegria muito grande. E é só por isso que eu resolvi compartilhar um pouquinho mais da minha prisão aqui em Moema, em São Paulo. Eu espero muito que esse vídeo aí tenha sido válido para você. Que você tenha gostado. Tenha sentido um pouco mais próxima a mim. E não esqueça de clicar em gostei, de comentar, de compartilhar. Sempre os vídeos aqui, certo? E eu te vejo amanhã, tá? Tchau, da sua Joaninha.